Esse é meu rio Às 10 horas da manhã, lá no Catete, invadir a rádio Pop Rio Apresentadora, Sônia Monte Um sorriso, uma simpatia, um convite para assistir o programa Esse é meu rio E vamos interromper um programa que está ao vivo O programa show da Sônia Monte Essa mulher que batalha o turismo, batalha as variedades E sempre tem um programa no ar Vamos em silêncio que eles estão... Com licença Olha, vocês estão no ar, olha aquilo Eu já não invado mais, minha filha Eu com você somos já um marido e mulher, não é isso? A Sida não vai gostar disso, porque pelo que eu saiba, você era marido dela Divorciou? Quem fala isso é a Ana Davis, né? Divorciou? A Ana Davis tem ciúmes, eu e a Sida, Moraes É um beijo para a Ana Davis Mas como é que você me explica que a Sida, está com uma sessão aqui agora Que a Sida apura Como é que ela era sua mulher? Bom, a Sida, antigamente ela era uma pessoa mais dedicada a mim, entendeu? Entendi Como nós somos casais modernos, então a gente pode fazer essa variedade Porque hoje em dia é o pan, né? É o pansexualismo, você não acredita nisso? É, cara, nós já estamos nas Olimpíadas, o pan já passou muito tempo Mas é outro tipo de... Eu preciso dar uma ordem, eu sou a pura mesmo Eu apuro e sou a pura Porque hoje, na rádio, no show da Sônia Monte, a coisa vai ferver Não, não, resto? Sônia, há quanto tempo você tem seu programa de televisão? Você vem de várias outras emissoras de rádio, não é isso? Ó, gente, fale, 33, diga, 33 A idade de Cristo Então, são 33 anos de TV e rádio E, como vocês sabem, é o show de turismo Que a gente também voltou com ele agora O grande Paulo Monte, eu tenho que falar isso? Que era amigo do meu pai particular Isso, eu fico muito emocionado Pois é, eu sempre conto essa história, né? O Paulo Monte, eu fui trabalhar com ele em 83 Aí ele ficou... Aí foi uma questão de resquecida Aí ele foi, que foi E foram 30 anos de casados Porque o pessoal pensa que eu entrei lá por causa que eu casei com ele Não, eu fui para lá e ele que jogou todo aquele charme que ele sempre teve, né? Sempre foi lindo, um galã, né? É, né? Fez cinema nacional, não é isso? Ele fez cinema em Hollywood Ele trabalhou e fez cinema lá, nos Estados Unidos Para a época dele, ele foi bem... Vamos dizer assim, naquele tempo... Imagina o brasileiro fazer isso assim Tudo bem que a Carmeiranda até se deu bem lá Mas assim, era muito difícil, né? Aí você continuou com o programa de turismo? Sim, aí eu depois fui fazer a rádio Eu fiz o programa da melhor idade Elas são mulheres E agora o show da Sônia Monte Novo programa E um convite que eu recebi daqui da Rádio Pop Rio.com Para quem é da área do catete É só aqui, né? Glórias, tudo Pode ouvir pelo rádio Quem não é para o mundo inteiro É só entrar www.radiopoprio.com.br Gente, nós começamos aqui no dia 4 de agosto E só para vocês terem uma ideia Já recebemos mensagem de Portugal Da Espanha, dos Estados Unidos e da Áustria O pessoal está ouvindo a gente lá Muito legal isso Pela internet Nós temos uma equipe fixa Como sempre eu tive Nós estamos aqui Terças e quintas De 10 às 11 e meia Da manhã O pessoal fala Mas é de noite Não, é da manhã É uma festa aqui hoje Não, gente Eu sempre quando estou no microfone O pessoal diz que a minha maca Reis de estrada é a minha gargalhada Mas as pessoas não entendem Que eu estou no microfone O que está acontecendo dentro do estúdio Off microfone Aí não dá para segurar Mas nós temos Sua equipe Nós temos Temos o João Luiz Azevedo Que fala da agenda cultural Temos a Cida Moraes Que agora ela está Ela apura Entendeu? Temos a doutora Tanúbia Brandão Que ela é dentista E ela fala da saúde bucal Temos o Sávio Neves Que fala de turismo Temos também a Cristina Barros Leal Que ela é psicóloga e sexóloga Tá? Tem o Paulo Bahia Que é sociólogo também Está fazendo parte da nossa equipe É... Gente Eu acho que... Ah O Alexandre Virgílio Que é o nosso chefe Hoje ele está lá em Trancoso Ele é responsável Pelo Mediterraneio da Cozinha Mediterraneio de Trancoso Que dá nossas receitas aqui E aí você quer saber Quem está aqui hoje? Hoje por exemplo Olha Nós estamos aqui Com a presidente da A Braz Regional Rio de Janeiro A Helena Faria Não é isso? A doutora Taníbia Brandão Que está aqui sempre Sempre A nossa querida Apura Cida Moraes Ah Também esqueci Tem a Sheila Paz de Barros Que ela está falando de numerologia Que hoje ela também vai dar Mais alguma dica Para a gente Radiopoprio.com E... .com.br Vamos dizer assim Para você poder Sempre estar ouvindo a gente Qualquer lugar que você estiver Até pelo celular Você também vai conseguir ouvir E... Todas terças e quintas Das 10 às 11h30 Você estará ouvindo a gente Bom E no nosso técnico Alex Você apresenta o Alex? Sim Ele é o fixo? Com certeza, né? Se não for o Alex Nada acontece nessa rádio Então, vocês podem ter certeza Que ele é o principal O nosso Alex Lopes O nosso Alex Lopes Aí como ele sabia que ia ser gravado Ele veio todo produzido Entendeu? Todo produzido Então é isso, gente Não perca Show da Sônia Monte Com muita informação Ah, e o mais importante Quem quiser entrar em contato com a gente Aqui, né? O nosso telefone é 2547-1404 Pode mandar um e-mail pra gente ShowdasôniaMonte Arroba gmail.com Nós temos a nossa página também no Face Showdasônia Monte E... É isso Não tem como não se comunicar com a gente Bom Eu preciso falar com a minha colega Cida Moraes Porque É uma coisa nova pra ela Fazer rádio, né? De repente é uma coisa nova O que é pra você fazer rádio, Cida? Bom Fazer rádio é uma comunicação imediata, né? A gente tem um retorno de imediato Porque como a rádio é ao vivo E há cores, né? Agora tem câmeras aqui A gente pode transmitir pra vocês que estão aí Ouvindo e teclando, né, gente? E vendo também As informações que são pertinentes Aquele momento Aquele exato instante Aqui nessa rádio Parece que é uma brincadeira Mas é uma brincadeira Extremamente instrutiva É importante que você que tá em casa Se ligue na gente Porque a Sônia Ela No meio de tanta Tanta história Tem muita coisa que você aproveita E Possivelmente Você vai fazer Então fique com a gente Tá? Na Rádio Pop Riopop.com No telefone 2547 1404 Anota É isso aí Por isso que viemos especialmente Fazer essa gravação ao vivo Interrompemos um programa de grande audiência Porque você, telespectador Merece todo o nosso respeito Gente Carioca Nos melhores lugares Diretamente do Catete Rua Silveira Martins Exatamente Fernando Resch É isso aí